Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagem, sempre homenageando grandes ídolos. E hoje nós vamos relembrar o jogador de futebol Maicon Oliveira, que faleceu muito jovem, no auge da sua carreira. Maicon Pereira, incrivelmente, já fazem oito anos do falecimento do jogador Maicon. Maicon Pereira de Oliveira, nascido no Rio de Janeiro em 8 de maio de 1988. E faleceu em Donetsk, na Ucrânia, em 8 de fevereiro de 2014. Ele atuava como atacante, ele teve passagens no Brasil pelo Flamengo e Fluminense, os times de base. Estava no auge da carreira, jogando pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele estava jogando desde 2012. Estava no auge da sua carreira. Maicon foi para a Ucrânia em 2009, contratado pelo Volin Lutsk. Teve passagem pelo Estela Bukarest, antes de seguir para o Shakhtar Donetsk, onde estava desde 2012. Infelizmente, Maicon perdeu o controle de seu Hyundai Elandra ao tentar uma ultrapassagem, em uma via na região de Donetsk. A batida foi frontal, com um veículo que vinha em direção oposta. Infelizmente, tirou a vida do jovem jogador de apenas 25 anos de idade, Maicon Oliveira. O jogador Maicon faleceu com apenas 25 anos de idade, no dia 8 de fevereiro de 2014. Nossa homenagem feita com muito respeito. Por mais que os anos passem, a família nunca esquece. Dão uma lembrança aos familiares, aos amigos e aos fãs, tanto do Brasil como também da Ucrânia. O nosso respeito. Infelizmente, procuramos informações do local do seu sepultamento, mas não encontramos na internet. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Wildes Alves, o seu canal de homenagens.